Vamos agora para a nossa pílula de política que te prepara para as eleições de outubro. O DF Record voltou a entrevistar os pré-candidatos ao Senado nessa segunda-feira. A ex-ministra Damaris Alves foi entrevistada durante 10 minutos para apresentar as principais propostas e ideias que ela tem para Brasília e para o país. Vamos ver como foi agora. Damaris Regina Alves é advogada e pedagoga e atua na área de educação e proteção das crianças. Desde a década de 80, tornando-se inclusive referência no combate à pedofilia. Em 2018, foi nomeada ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e tomou gosto pela política. Em março deste ano, se filiou ao Partido Republicanos com a intenção de disputar a vaga no Senado pelo DF. Nós temos uma realidade aqui no Distrito Federal que me preocupa muito. Mais de 700 mil pessoas na última eleição não escolheram o seu candidato para o Senado. Talvez porque não conhecesse as propostas que estavam sendo postas. Então, esse espaço aqui é extraordinário para a gente falar diretamente com o cidadão. Se eleita a senadora, um dos principais objetivos da pré-candidata é focar em mudanças no Código Penal. Não dá mais para a gente viver com tanta violência e ainda temos um Código Penal de 1940. E essa reforma está parada no Senado desde 2012. A gente precisa ter um Senado aguerrido, precisamos ter um Senado que tenha coragem de tocar em assuntos muito polêmicos, em assuntos que se consideram delicados. Mas que lá na ponta eu tenho vidas correndo risco porque ninguém quer ter o coragem de tocar num assunto dito delicado. O DF Record já recebeu três pré-candidatos ao Senado. O próximo candidato a ser entrevistado para apresentar suas ideias e propostas será Paulo Roque, do Partido Novo.